Música 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 Mais uma Tem dias que Parece que vai dar tudo certo e nada dá certo Música É impressionante Música Música Começo mais um dia comum, sem Problema nenhum, acordo cedo em jejum Vou pra rua, pessoas apressadas Já caminham nas calçadas, enquanto outras Chegam quase sempre bem cansadas O sol da manhã entra pelo para-brisa Ofusca a visão e ao mesmo tempo me avisa Que o tempo ta correndo e eu no trânsito Atrasado, já começou errado Esse dia ensolarado, se vai ser melhor Que ontem depende, mas acho que Hoje não é meu dia, entende E o que fazer, quando nada rende Ninguém compreende, os problemas Brotam na sua frente, só que uma sensação Não pode roubar um gás Se o amanhã depende da corrida que faz No hoje mais não deu, ficou na história O dia pra esquecer, apaga da memória Hoje não deu Mas talvez De amanhã Alguma coisa eu senti, hoje quando acordei Me questionei, refleti, de imediato Pensei, não era meu dia Não era meu dia Não era pra ser dessa Eu só lamento, o tempo se conduz sem pressa Veio o mesmo questionamento Um milhão de pensamento Nesse momento Sem noção de espaço e tempo Meu sentimento Aumento o volume Movimento Perdi resume Isso me leva ao cume do conhecimento De tudo serei atento Já vendi costume Mas seu perfume cega a direção do vento Enquanto tento Me encontrar nessa fumaça Bem sonolento Parece coisa ruim não passa Vou pro arrebento Tormento, corro igual traça Vou pro arrebento Nem que não alcance a graça O processo é lento Tudo passa Sem consentimento Amanhã quem sabe desembaça A gente não disfarça 100% na raça Procede no talento Nos dias que ameaça O dia nem era meu E meu Nem era o dia tio Respondo que to bem Só pra ser gentil Com a mente a mil Com o tim Que não caiu E os juros ta rolando Mano puta que pariu Procuro ficar tranquilo Respiro Tá tudo bem As vezes não tenho tim Mas eu ligo quem tem Enfim man Dinheiro vai e vem Pessoas de bem No mal fica sem E fui pra rua Com paciência Pra mudar o quadro Mas na sequência tomo logo A porra do enquadro Pra ter o mal sujeira Se batozicado Vou tomar um passe Pra ficar purificado Pensamentos ruins Coisas ruins Atrás Não vou ficar assim Me dá clareza paz Sai de que zira Sai de que zira Sai de que zira Sai de que a brava Sai de que a brava Hoje não deu Mas talvez tenha Amanhã Alguma coisa senti Hoje quando acordei Me questionei Refleti De imediato Pensei Não era meu dia Não era meu dia Por mais difícil que possa parecer Sempre insista As coisas só acontecem Se a causa for legítima Porque se for real E verdadeiro Como tem que ser A tranquilidade Tem que permanecer Hoje acordei de manhã É que eu fui É que aconteceu Me desculpa Negão Mas o problema não é meu São várias cintas que acontecem Sem sentido do nada Um dia na metade Ou na segunda mancada Se encontrava alguém Vou dizer que é piada Só que hoje eu nem devia ter saído de casa Hoje não deu Mas talvez tenha amanhã Hoje não deu Mas talvez tenha amanhã Alguma coisa eu senti Hoje quando acordei Me questionei Refleti De imediato Pensei Não era meu dia Não era meu dia Essa parada Mas era dia de preto Já disseram que acabou Só nós não tá sabendo Seu pesadelo Que voltou só pra mostrar o veneno Cê tá com medo Se abalou Então vai se benzeno Cês querem então tá teno Cês querem então tá teno Cês já disseram que acabou Só nós não tá sabendo Seu pesadelo Que voltou só pra mostrar o veneno Cê tá com medo Se abalou Então vai se benzeno